O etanol, na sua segunda fase, que foi o surgimento do automóvel Flex em 2003, ele tinha uma relação de paridade, de competitividade com a gasolina de 60%. O preço do etanol equivalia a 60% do preço da gasolina. Em 2008, que foi o grande apogeu do etanol, com vários investimentos, com multinacionais, inclusive vindo para o Brasil para investir na agroenergia, os níveis de competitividade continuavam na faixa de 61%. No entanto, depois de 2008 até 2014, esses níveis atingiram 80%, deixando o etanol sem a competitividade econômica. No aspecto ambiental, ele sempre foi um combustível de melhor qualidade, mas perdeu essa competitividade fruto de uma política não transparente e que não privilegiasse o longo prazo, não enxergasse, não orientasse o produtor para uma política com regras estáveis. Isso contribuiu para o recurso dos investimentos e o encolhimento do setor? Sem dúvida, cerca de mais de 80 empresas fecharam no setor no Brasil, o que é um número alarmante, um número significativo, e houve um desestímulo à continuidade da produção e ao fluxo de capital estrangeiro que vinha investindo na aquisição de terras, na aquisição de novas fábricas no Brasil para a produção de etanol, que é uma experiência genuinamente brasileira e bastante positiva. E qual o caminho do etanol daqui para frente? O caminho daqui para as expectativas? As expectativas são que haja uma política mais estável e que haja uma política de longo prazo onde as externalidades, o que o etanol agrega ao meio ambiente, seja levado em conta na questão do preço para que a gente possa, de fato, concorrer. E é preciso que haja uma precificação com relação à gasolina onde se saiba as regras do jogo com antecedência. A sociedade precisa saber como será precificada a gasolina do país, como também o etanol. Nós hoje já temos o automóvel flex, onde o consumidor tem a opção de consumir um produto ou outro. Nessa crise recente, com o aumento que o governo federal fez na gasolina, se não houvesse o etanol, haveria dificuldades de abastecimento. Obrigado. 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 Obrigado.